Eu tenho certeza que tu já viu várias redes sociais assim, saindo do ar e tu ficou pelo menos um pouquinho apavorado. Porque pelo menos, mano, eu sempre fico, tá ligado? Quando o Watch Sky, por exemplo. Sinceramente, eu penso tipo, será que é o fim do mundo, mano? Será que vai começar a cair todas as redes sociais agora e depois vai cair a internet e depois a luz? Tá bom, é um pouquinho dramático, mas pô, dá medo, né? O próprio YouTube já caiu algumas vezes, só que nunca foi por muito tempo. Mas tu já parou pra pensar o que que aconteceria se o YouTube caísse nesse momento por 24 horas? Eu tenho uma lista de coisas aqui que poderiam acontecer supostamente e é muito interessante, mano. Então vamos ver junto. Por exemplo, diz que mais de 100 países seriam afetados caso o YouTube caísse. Porque ele tá disponível pra mais de 80 idiomas. Primeiramente, mano, que 80 idiomas é muita coisa, nem tinha noção, tá ligado? Imagina que tu tem que ter uma equipe pra cada idioma. São pelo menos 80 equipes. O PewDiePie, o maior YouTuber do mundo, deixaria de ganhar mil dólares. Eu tenho certeza absoluta, mano, que se dá do aíterrado. Na verdade, ele deixaria de ganhar muito mais. 2.800 empregados ficariam preocupados com medo de perder o emprego e não estariam fazendo nada. Caramba, mano, 2.800 pessoas que são contratadas pelo YouTube. E eu fico me perguntando, por exemplo, o número de influenciadores e YouTubers que também seriam afetados, tá ligado? Mas a gente já chega lá. Um total de 11 mil empresas não poderiam anunciar no YouTube e 24 mil músicas não seriam lançadas. Meu Deus, isso quer dizer que todos os dias 11 mil empresas pagam no YouTube pra aparecer anúncio aí no começo do vídeo. E também 24 mil músicas são lançadas por dia, mano. É simplesmente muita música, mano. Dessas 30 mil aí que são postadas, umas 40 músicas só vão pro em alta em todos os países. Então, caramba. O Mystery Beast iria deixar ele ganhar 25 mil dólares. Tá, aí na verdade eu acho que é demais pra um dia. Ou, será que não? 27 mil vídeos patrocinados não seriam vistos. Cerca de 9% de todos os vídeos zupados no YouTube são patrocinados. Que, mano, como assim? Sério, eu não consigo acreditar que 9% de todos os vídeos tem algum patrocínio de uma empresa. Tipo, o YouTuber mesmo sendo patrocinado diretamente e não o anúncio que aparece no começo, sabe? Vamos pensar. A cada 10 vídeos que a gente assiste, pelo menos um tem anúncio. Olha, na verdade eu acho que é por aí mesmo. Igual esse aqui que também tá sendo patrocinado. Antes do vídeo continuar, pessoal, vocês sabem que a Blaze é patrocinadora aqui no canal. Então eu já entrei no modo mais famoso de todos que é o Crash. Eu tava nele jogando há um tempinho já, sabe? Perdendo e ganhando. Cara, é claro, eu tenho mais de 18 anos porque na Blaze não joga sendo menor de idade. E nesse momento aqui, olha só, mano. Eu tava com 3.768 reais. E daí eu fui inventar e botar 700 reais, mano. E eu perdi porque crashou. E é assim que funciona o Crash, basicamente. Eu tenho que tirar o valor antes dele crashar. E daí multiplica pelo valor que tá na tela. Na segunda vez eu botei 1.200 e eu precisava pelo menos multiplicar por 2 esse valor. Eu fiquei super ansioso, mano. Olha só, eu fiquei clicando com o mouse na tela. Que eu só percebi isso agora, tá ligado? E o gráfico foi subindo, cara. Eu fui deixando e chegou em mais de 3. Quando eu vi, já tava com 3.5. Eu não queria mais arriscar, não. E eu cheguei a 6.000 reais. Mas olha até onde o gráfico foi depois, gente. 10x. Imagina eu multiplicar por 10, cara. Que loucura. Mas eu tirei antes da ganância porque se tu não tirar, tá ligado? Tu perde tudo. Por isso que, obviamente, cara, tu não deve botar um dinheiro assim no teu lanche da tarde na Blaze. E sim o que tiver sobrando, porque é só um jogo. Mas pra quem é mais jogador, pessoal, a Blaze tá fazendo sorteios semanais de 1 milhão de reais, cara. É muito doideira. Tu participa a cada 1.000 reais jogados dentro da Blaze porque tu vai ganhar um ticket. E usando meu código UTOPIA, tu vai multiplicar o teu primeiro depósito em até 1.000 reais. Mas como é que deposita, Toshi? Então, clica nesse botão aqui amarelo queimado que vai aparecer essa lista. O recomendado, obviamente, é o Pix e o cartão de crédito porque entra na hora. Digita UTOPIA independente pelo computador ou celular, cara, e seja feliz na UTOPIA. Só não vai perder tua casa, hein, mano? Já que vocês acabaram de ver o anúncio, olha aqui, 148 mil horas de anúncios não seriam vistas. Pois é, aparentemente as pessoas passam 148 mil horas por dia assistindo o anúncio, sendo que é de 5 segundos, tá ligado? Se tu multiplicar por mês, por exemplo, dá 4.440.000 sei lá quanto, mano. Muitas horas vão embora por conta de 5 segundos. E sendo sincero, mano, quando aparece um anúncio assim que tu pode pular, vocês compram alguma coisa? Porque, tipo, eu acho que eu nunca comprei nada com esses anúncios do YouTube, tá ligado? Então, sei lá, passo 5 segundos, eu tiro e pronto. O Baby Shark, que é o vídeo mais visto no YouTube, deixaria de ganhar 250 mil views. Imagina o tanto de criança que fica todo dia escutando isso. Um total de 300 milhões de vídeos não seriam postados no YouTube e 720 milhões de vídeos não seriam vistos. Meu Deus, eu não consigo pensar isso aqui. Então, todos os dias as pessoas assistem 720 mil milhões de vídeos. Isso aí não tem uma comparação, é muita coisa, tá ligado? Mas se a gente for ver que, tipo, 300 milhões são postados por dia, isso aí significa que não são todos os vídeos que são postados que são assistidos por alguém. Até porque a maioria dos vídeos que a gente assiste no YouTube, pelo menos eu, são antigos, tá ligado? De, tipo, um dia atrás, sei lá. Então, não sei, essa conta aí tá meio estranha. Mas realmente saber que esse aí é o número de vídeos postados por dia é uma loucura, sabe? Porque a gente reclama que o algoritmo não entrega o nosso vídeo, mas ele também tem que entregar outros, tipo, 299 milhões, 999, 9 vídeos. Todos os dias, 9 milhões de horas são assistidas de conteúdo gamer aqui no YouTube. E também, olha só, um total de 15 milhões de criadores seriam prejudicados por conta, obviamente, do YouTube tá fora. Então, significa que tem 15 milhões de YouTubers. Ou de pessoas tentando ser YouTubers, né? Que tão postando vídeos. Uma curiosidade, gente, bem legal é que meu canal tá no ranking 505 do Brasil e 1.168, olha só. No ranking de inscritos do mundo inteiro. E olha, de 15 milhões, eu tá no top mil, até que é da hora, né? E se tu for pensar, cara, tem mais de mil YouTubers que tem mais de 1 milhão e meio de inscritos. Então, nossa, tem muito YouTuber no mundo. Só que, ao mesmo tempo, não, né? É pouquinho. Se tu for ver o número de médicos, por exemplo, que tem no Brasil, não que YouTuber seja comparado com médico, é muito melhor. Tô brincando. Em 2020, no Brasil, aparentemente, tinha uns 500 mil médicos. É muito médico, né, mano? E sim, todos tinham a letra horrível. O Google, que é o dono do YouTube, cara, teria uma perda de 32 milhões de dólares só por conta de 24 horas. Tá bom, isso aí é muito dinheiro. Então, pensa quando o YouTube cai por, por exemplo, 2 horas. Faz o cálculo aí, mano, que de qualquer forma, eles sempre perdem muito dinheiro quando algo acontece. Só olha esses dados aqui, mano, que são assustadores pra qualquer YouTuber. 49 milhões de pessoas não iriam tirar inscrições de canais. Isso aqui, mano, é mentira, não é possível. As pessoas, se eles se inscrevem, dê, tipo, 50 milhões de canais por dia, é isso? Olha, pensando que se eu tiro a minha inscrição, dê uns 10 canais por semana. Se todo mundo faz isso, então eu acho que realmente, né? 50 milhões de usuários premiums não iriam usar o YouTube. Nossa, mano, se o YouTube tem tudo isso aí de usuário premium, faz o cálculo aí, mano. 30 reais vezes 50 milhões. Os caras simplesmente tão, tão muito ricos. Vocês usam o YouTube Premium, mano? Eu nunca usei. E já que o Google perderia 32 milhões de dólares, olha só, o próprio YouTube perderia 51 milhões de dólares, junto também com a Apple, que por algum motivo perderia o mesmo número. Aqui diz que aparentemente a Apple é a maior investidora do YouTube e que ganha uma boa grana de volta. Bom, se tá falando, não é verdade, né? O total de horas que seriam salvas por ninguém assistir o YouTube seria de 61 milhões de horas. Com certeza eu estaria muito bem incluído aí, porque eu sou muito viciado em ficar vendo short, vídeo e tudo. Mas de 105 milhões, é isso mesmo, cara, não é possível. De empresas seriam afetadas e 122 milhões também de usuários que abrem o aplicativo diariamente ficariam tristes. É, eu certamente ficaria muito triste se o YouTube sumisse. Mas olha, então esse aí é o número total de pessoas, mano, 122 milhões. Então se 700 milhões de vídeos são vistos todos os dias, cada pessoa assiste mais ou menos uns 6, 7 vídeos. Ou, sei lá, uma só assiste um e a outra 14, tá ligado? Que sou eu no caso. 195 milhões de comentários não seriam comentados. Diz que a média de comentários por pessoas é de mais ou menos 1.6. Eu não sei vocês, mas tem dias que eu nem comento nada, sabe? Eu só assisto. Comenta nesse momento, eu comento, só pra gente ver se tu comenta mesmo. A gente já viu o número de desinscrições e agora inscrições, cara, por dia são 230 milhões. É tipo, mais ou menos o que o T-Series tem, só que diariamente. Esses aqui são os números de likes que dão por dia e esse aqui dos dislikes. E não, não é possível, mano. Eu não sei acreditar que mais pessoas dão dislike do que like. Tipo, praticamente todo vídeo que eu entro eu dou like, sabe? Mica automaticamente. Vocês dão mais dislike do que like porque é muito raro mesmo eu não dar like, tá ligado? Então, eu não sei. Eu acho que isso aqui não é mentira, não. E o total de thumbnails que não seriam vistas é de 476 milhões. Também 488 milhões de pesquisas não seriam feitas na barrinha ali em cima. Isso aqui, cara, eu acho que é a coisa mais interessante. 2.8 bilhões de pessoas nem iriam ficar sabendo que o YouTube caiu. Porque, tipo, o YouTube é bloqueado em alguns países, sabe? Como China, Irã e tudo mais. E, meu Deus, mano, 2.8 bilhões? Tipo, nem sabem que YouTube existe, será, mano? Que isso? E pra finalizar o último aqui, mais de 15 bilhões de shorts não seriam vistos. Com esse vídeo, a gente conseguiu ver que o YouTube perderia muito dinheiro caso sumisse por 24 horas e muitas pessoas ficariam tristes. Mas, no fim, eles são muito ricos, cara, e as pessoas já são tristes. E, pois é, o YouTube Shorts realmente dominou tudo muito, cara. 15 bilhões de views, de vídeos, né? É muita coisa, mano. Se tu quer mais vídeos assim, cara, dá like, comenta aí e se inscreve no canal também. Passa no meu outro canal e é isso. Tchau.